MÚSICA No Nilton Santos Que jogada no Marco Antônio Chai, Pedro Castro deixou passar Daniel Borges bateu pro gol lá dentro GOOOOOOOL Do Botafogo Daniel Borges E que jogada bem trabalhada pelo Alvinegro Tocou no vazio Navarro voltou Marco Antônio vai entrando lá dentro GOOOOOOOL Do Botafogo Agora ele joga pro gol Aí o Carlinhos trocou de perna Levantou na área pro Varley Lá dentro GOOOOOOOL Do Botafogo Clube da estrela solitária É o Carlinhos, cara Botou de... Disputa pelo alto Tá viva lá do lado esquerdo Vai pintar o cruzamento Quem chega pra bater dela É o VISS Colocou a bola no fundo Da rede sear B0 Não se esqueça de deixar o vídeo E se inscreva no canal E se inscreva no canal